Fala galera, eu sou o Koja e eu vou mostrar a conquista Alguém Gosta de Mim. Fala pessoal, eu sou o Koja, para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube e tenho um site que é o kojanowow.com.br E eu mostro conquistas, eu faço conquistas e tento ensinar as pessoas como realizar essas conquistas. Sejam elas conquistas mais fáceis ou conquistas difíceis. Essa conquista, por exemplo, Alguém Gosta de Mim, ela é super simples de fazer, tem algumas formas de fazer ela. A forma mais simples é você upar um personagem e ir conseguindo reputação com a guilda que você está jogando. Em determinado momento você vai conseguir a reputação exaltado com a guilda, onde você ganha a primeira conquista de reputações, que é Alguém Gosta de Mim. Outra forma é você pegar um Tabardo de alguma facção, seja Horda Aliança, seja Vento Bravo, Horde do Mar, seja dos Taurens, seja Alta Forja, né? Da onde você quiser, usa ele e ir pra masmorra. E conforme você vai matando monstros na masmorra, você vai ganhando por estar usando Tabardo, você vai ganhando reputação com a facção daquele Tabardo. Então, não tem muito segredo, é isso, eu estou de Hunter para variar no servidor Aeripic. Eu invitei um amigo meu que é o Leandro, ele está aí de Meija, o Nubak. A gente está no Aeripic, porque no Aeripic tem alguns amigos meus, que é o Cicorax, é a Biscoitinho, é a Narcisa, como ele gosta de ser chamado. Então, como o Nubak conhece esse pessoal, o Leandro, a gente resolveu upar lá e eu resolvi upar um outro personagem usando itens de herança para poder fazer mais rápido a upagem e tudo mais. Quando você invita um amigo, você ganha 3x mais rápido XP e os itens de herança te dão aí uma média de 30, 40% mais XP. Então, eu estou ganhando quase 3x e meia mais XP do que qualquer outra pessoa pelo programa de convidar um amigo. Esse chefe aí de fase dessa masmorra que a gente está, no normal e no heróico é igual, agora ele vai, nem deu tempo, normalmente ele usa umas espadas flamejantes que se pega todo mundo e mata. Daí a gente está indo para o último boss, no último boss é onde acontece a conquista em si mesmo, que é alguém gosta de mim. Então, é isso gente, eu não vou ficar falando muito, ficar incomodando aí o pessoal, daqui a pouco já está para acabar, quando for acabar eu volto a falar até daqui a pouquinho. e aí Não posso saquear isso agora. Ainda está recarregando. Preciso de um alvo. Ainda está recarregando. Ainda está recarregando. Não tem um alvo. Ainda está recarregando. Ainda está recarregando. Tudo será queimado. Ninguém pode saber. Você também virará cinjas. Estou chegando no final do vídeo. Obrigado por ter assistido. Se você não conhece. Eu sempre estou fazendo promoções. Lá na fanpage do Facebook. Eu posto no site também. Se por acaso. Você está conhecendo o canal pela primeira vez. E ainda não é inscrito. Você pode se inscrever. Você vai receber uma postagem minha. Toda vez que eu adicionar um vídeo novo. Dá um like aí. Se você não gostou. Não tem problema. Dá o seu dislike. Mas por favor. Embaixo no canal. Escreve. Por que você não gostou do vídeo. Ou não gostou da minha voz. Ou que você gostou. Para eu poder melhorar o canal. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Um abraço. E até a próxima conquista. Tchau. Tchau.